Um bolo simples com a cobertura mais amada do Brasil é o que você precisa para vender bolos todos os dias aí na sua casa por isso hoje eu vou te ensinar a fazer o bolo que será o seu campeão de vendas que é essa delícia de bolo de brigadeiro Olá eu sou a Polly e nesse canal eu te ensino a fazer receitas de confeitaria para você vender na sua casa ou para você fazer e agradar toda a sua família então seja muito bem vindo a esse canal a gente ama bolo caseiro por aqui e por isso hoje eu vou te ensinar essa delícia de bolo de brigadeiro que é muito vendido por aqui e eu tenho certeza que vai fazer um sucesso aí também então separa todos os seus ingredientes e vem fazer essa delícia juntinho comigo para fazer a massa do nosso bolo no liquidificador você vai colocar os ovos, o açúcar o óleo o leite a essência de baunilha e vai bater por 2 minutos vai passar essa mistura para uma tigela vai acrescentar a sua farinha de trigo mexer até incorporar na massa e ficar homogêneo por último você vai colocar o fermento em pó e já está pronta a massa do seu bolo a gente vai passar essa massa para uma forma aqui eu estou usando uma forma bailarina de 19 cm por 7 cm de altura essa forma é muito prática ela tem uma cavidade para você depositar a cobertura do seu bolo e eu acho que fica um efeito bem bonito eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aonde você encontra essa forma para comprar caso você queira mas é claro que você pode fazer esse bolo na forma de furo, no meio ou na forma da sua preferência agora é só pegar a sua forma e levar no forno pré-aquecido a 180 graus vai ficar no forno aproximadamente 30 minutos assim que o seu bolo sair do forno você vai esperar uns 10 minutinhos desenformar e deixar esfriar de preferência em cima de uma grade para ele receber ventilação por todos os lados para fazer a nossa cobertura a gente vai colocar na panela uma lata de leite condensado uma lata de creme de leite meia xícara de chocolate ao leite e uma colher de sopa de manteiga vamos mexer isso daqui até começar a ferver quando começar a ferver a gente vai contar 3 minutinhos depois desligar e passar para outro recipiente e esperar esfriar em temperatura ambiente aqui a gente já tem o bolo pronto e frio e eu vou colocar a cobertura na cavidade do bolo e para finalizar eu vou decorar com brigadeiros enrolados e olha que bolo simples de fazer bonito sem contar que o brigadeiro é o bolo mais vendido sem dúvida você vai arrasar oferecendo esse bolo aos seus clientes mas se você vai dar uma lata de leite do bolo mais vendido sem dúvida mas se você vai dar uma lata de leite do bolo mais vendido sem dúvida mas se você vai dar uma lata de leite do bolo mais vendido sem dúvida para você que vai fazer essa delícia para vender o prazo de validade desse bolo é de 5 dias e ele pode ficar tanto na geladeira como fora da geladeira sem nenhum problema aqui na descrição do vídeo você vai encontrar a ficha técnica desse bolo de brigadeiro e a sugestão de preço de venda então dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo para você tirar essas dúvidas aproveita também que eu vou deixar outro vídeo aqui onde eu te explico como eu faço para colocar preço nos meus bolos se você gostou da receita de hoje não se esqueça de verificar se você já é inscrito nesse canal curte esse vídeo e aproveita para deixar um comentário para mim me dizendo o que você achou desse bolo de brigadeiro eu vou ficando por aqui um grande beijo para você e até o próximo vídeo tchau tchau